Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu vou ensinar como limpar os tapetes de casa sem nenhum sofrimento. Confira algumas receitas domésticas que ajudam a retirar as manchas da tapeçaria. Além de dar um toque especial a decoração dos ambientes, os tapetes passam por uma sessão de conforto e aconchego. No entanto, é preciso saber cuidar da tapeçaria para manter as peças limpas, livres de poeiras e de manchas. Vários fatores podem danificar os tapetes e entre eles são os raios solares, vassouras com cerdas duras, equipamentos de limpeza a vapor, dentre outros. Para mantê-los limpos e sempre em bom estado de conservação, é importante usar aspirador ou vassoura com cerdas macias. Mudá-los de posição a cada seis meses e colocar um antiderrapante de látex sobre eles para evitar escorregões e protegê-los da umidade, também são dicas muito úteis. Para reavivar as cores, pode-se preparar um composto de um litro de água filtrada e um copo de vinagre ou um litro de água com uma tampa de amônia. Passe no tapete com uma escova macia e o resultado será bom! Para tirar as manchas líquidas, como sucos, vinhos e urina de animais. Eu recomendo pressionar o local com papel absorvente até que enxugue completamente. Em seguida, passe um pano umedecido com água morna sem esfregar e deixe secar naturalmente. Já as manchas de gordura podem ser eliminadas com a ajuda de bicarbonato de sódio, aveia ou serragem e um aspirador de pó. Se a mancha não sair, é recomendável procurar oficinas especializadas. Se a conservação for bem feita, o tapete só precisará ser levado para uma oficina especializada a cada dois anos. Para tirar manchas de ketchup, misture uma colher de detergente com uma xícara de água fria. Coloque sobre a mancha e deixe de 5 a 10 minutos. Enxague com água morna e repita até retirar todo o processo. Manchas de café Aplique um jato de água mineral gasosa sobre a mancha. Água com gás Depois, coloque sobre ela um pano encharcado numa mistura de metade de álcool e metade de vinagre branco. Enxague com água limpa e pronto! Tapetes engordurados podem ser limpos, colocando-se sobre eles óxido de magnésia em pó. Deixe por algum tempo e depois escove ou passe o aspirador. Mofo Esfregue um pano ligeiramente úmido. Tinta de caneta Para a tinta de caneta preta, use um pano molhado em leite quente sobre a mancha. Para a tinta vermelha, faça uma aplicação de mostarda por algumas horas e depois lave com água morna. Bom pessoal, este foi mais um vídeo informativo para ajudar as donas de casa aqui do canal da Quiquinha Arteira. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-os nas suas redes sociais e deixe um joinha positivo aqui para nos ajudar na divulgação deste vídeo. Se você ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa grande família. Aqui no canal da Quiquinha Arteira você encontra vídeos todos os dias. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Música 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 Música